Fala amantes da perfumaria, vem conhecer comigo dois novos perfumes, lançamentos da perfumaria importada, o novo Y Elixir de Yves Saint Laurent e o novo Prada Lunarossa Ocean Le Parfum. Eu vou te contar tudo sobre eles dois, como que foi a minha experiência, agora, vem comigo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal e pra você não perder os próximos lançamentos tanto da perfumaria importada, mas também da perfumaria nacional, de empresas de contratipos, tudo do melhor da perfumaria, pra você não perder, já se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação e você que já é inscrito, verifica aí se tá ativado o sininho de notificação pra você receber os próximos vídeos aqui do canal. E você que não me segue, me segue lá no Insta, gente, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade, tanto no Insta quanto no TikTok, é o mesmo arroba. E antes de começar a resenha, mini-resenha, vamos dizer assim, desses dois perfumes aqui, eu vou deixar o link deles aqui na descrição, pra você que se interessar pela compra, quiser comprar, quiser um site confiável, onde vocês podem comprar e descansar, sem dor de cabeça, tem opção de parcelamento, enfim, foi a The King que me enviou e eu vou deixar o link pra vocês disponíveis aqui na descrição. Mas isso não vai influenciar na minha avaliação aqui, tá, gente? A The King sempre deixa a gente bem livre pra poder opinar, deixar as nossas percepções pra vocês. Então, com base na minha experiência, é que eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois perfumes aqui. De forma rápida e objetiva aqui, eu vou te contar como que está sendo a minha experiência. Tanto com o Y Elixir, que vem nessa embalagem aqui, a caixinha tá um pouco amassada aqui desse lado, mas não vai mudar aí a caixa, né? E o Prada Ocean Le Parfum Lunarossa, né? Bom, são dois perfumes bem interessantes, são dois perfumes que têm bastante qualidade. Eu vou começar aqui pelo Y Elixir, que é uma linha já muito grande, né, gente? O Yves Salohan vem lançando vários perfumes dessa linha Y. Eu tenho vários aqui na minha coleção. Eu acho que eu só não tenho aquele Fresh. Eu até tô procurando pra poder comprar, tá? Porque quem tem gosta bastante, não desapega de jeito nenhum, mas tá difícil de encontrar. Mas é uma linha que eu gosto bastante, apesar de achar que todos eles são bem parecidos. E é exatamente isso que você vai ter aqui também. Bom, deixa eu mostrar rapidinho a apresentação. Ele vem num azul metálico, bem bonito. Olha só. Veja bem, não é igual a versão ou de parfum intense, tá? Aqui é um azul brilhante. Lá é um azul... Não sei, não é acetinado, né? Mas é como se fosse um vidro transparente mais azulado mesmo. Quase como se fosse a versão ou de parfum, mas aqui é por inteiro, né? Não tem aquele degradê. Bom, e calma que eu vou falar dele. Por isso que eu separei aqui do lado, tá? Como que vai funcionar esse novo Y aqui? O borrifador é muito bom, assim como todos eles. É interessante porque ele abre diferente. Ele abre com uma personalidade aqui que eu sinto nele e não sinto nos outros. Não chega a ser personalidade. Até porque eu não acho que é uma linha que você vai exalar personalidade. Apesar de serem muito bons, tá? Com exceção ao de parfum intense, que eu gosto mais dele, mas eu explico por quê. Aqui ele abre com bastante lavanda, tem esse aspecto já bem aromático, não consta, mas tem salve aqui, não é possível. Tem gerânio também, uma base em nude, madeiras e tudo mais. Ele vai trazer, gente, aquele cheiro meio que de limpeza, bastante lavanda, como tá presente em todos os perfumes da linha, com a diferença de que na saída eu sinto um aspecto aqui meio assabonetado. É uma limpeza, assim, gente, muito agradável, entende? É quase como se fosse um pós-banho. Eu sinto isso logo quando eu borrifo na pele, um aspecto mesmo assabonetadinho, mas que se perde muito rápido. Depois ele vai ficando realmente muito próximo a todos os perfumes da linha, né? E foi uma saída tão interessante, e o único momento onde eu vi diferença para os outros, que eu queria que isso prolongasse mais na minha pele, mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Ele vai secando, e ele vai lembrando muito, tanto o Eau de Parfum, que eu tô com ele aqui, inclusive, o Eau de Parfum, quanto o Le Parfum também, que eu tenho, mas eu acabei não separando aqui, como todos os outros, tá? Então, talvez seja um pouco redundante para você que já conhece a linha, para você que já tem alguns desses que eu tô mencionando para você, não pense que, ah, Elixir, é um novo frasco, um novo perfume, totalmente diferente. Não é isso que você vai ter aqui, tá? Ele lembra todos os perfumes da linha Y, por isso, se você tem algum, é redundante ter essa fragrância. E o desempenho nem se explica, né? Como sendo um fator que contribuísse para você ter esse perfume, mesmo tendo os outros. Não, porque a fixação é boa? É boa na pele, mas ainda assim, eu acho que para ser um Elixir, na minha opinião, e com base na minha experiência, eu acho que ficou devendo, entende? A gente sempre espera um perfume, tudo bem, não que projete tanto, até porque ele não projeta, mas pelo menos que entregue uma fixação ali, de pelo menos umas 10 horas, é isso o que eu espero de um Elixir. Eu não sei você, e não é isso que eu tenho aqui. Aqui é um perfume que vai fixar umas 8 horas aproximadamente, muito parecido com os outros, mas a projeção realmente foi o fator determinante para eu dizer para você que na minha opinião, eu vou sempre deixar isso bem claro, não compensa. A não ser que você não tenha nenhum da linha, e aí você sentindo todos eles e tal, você se identifique mais com esse, mas eu acho que a diferença é muito pouca, entende? Não faz muito sentido. Mas ainda assim, é muito bom, é muito gostoso, é agradável, vai render elogios, mas eu acho que poderia fixar um pouquinho mais, eu acho que inclusive a projeção, né? Poderia projetar um pouquinho mais, mas não é isso que eu tenho aqui. Eu ainda continuo preferindo a versão Eau de Parfum Intense. Para mim, é a melhor versão dessa linha. Eu nem sei se tem disponível na The King, eu vou deixar o link na descrição se tiver aqui. Aliás, eu vou deixar o link desse perfume que foi o que eu mencionei aqui, mas dá uma olhada no site, que pode ser que tenha ainda essa versão disponível no site, tá bom? Por que que eu gosto mais dele? Ele traz o DNA da linha Y, não se perde aqui, mas ele tem esse fundo mais amadeirado, ele tem uma notinha de vitiver, que na minha pele aparece bastante, traz aquilo que eu gostaria de ter nessa versão Eau de Parfum, que embora seja a versão que mais projeta na pele, sem sombra de dúvidas, ele projeta muito, o Intense ele fica um pouquinho atrás ainda, mas eu acho ele um perfume meio, que falta alguma coisa, meio sem personalidade, e isso eu encontro um pouquinho aqui na versão Y, Eau de Parfum Intense, porque essa nota de vitiver, essa base mais amadeirada, faz mais o meu estilo, o meu gosto para perfume, então eu acho esse aqui bem melhor, ainda continua sendo o meu favorito da linha, mas pô, dá uma chance, você que está com grana sobrando, tem outros da linha, gosta de colecionar, tenta conhecer isso aqui, compra, divide no cartão, mas assim, tenha em mente que é um Y que se parece com um Y, não tem nada de tão extraordinário aqui, inclusive o desempenho, tá? Agora o Prada Ocean Le Parfum já ficou um pouco mais interessante na minha pele, engraçado que no começo eu gostei mais do Y e não tanto desse perfume aqui, mas depois que a gente vai testando, por isso fica a dica, né, cara, sempre testa o perfume, não tem como, tem que testar na pele, olha só o frasco, vem num degradê vermelho, ficando mais escuro embaixo, muito bonito, eu vou até borrifar aqui de novo, é interessante porque Ocean, né, acaba te remetendo talvez a perfume fresco, aquático, eu não tenho muita propriedade pra falar da linha, porque eu não tenho nenhum perfume dessa linha de Prada, confesso pra vocês, então eu sou um amador falando da linha Prada Ocean, mas assim, julgando essa fragrância, eu não sinto nada de tão aquático, né, como sugere o nome, mas isso não é um ponto negativo, pelo contrário, ele me surpreendeu, porque ele vai pra um caminho de fragrância que eu gosto bastante. na saída, é onde eu sinto uma citricidade, um frescor, melhor dizendo, deixa eu até puxar aqui, eu tava com a pirâmide olfativa aberta, aqui ó, consta limão, açafrão, extreme, ambarino e carvalho, tem mais nota aqui, viu, mas essa saídinha de limão, eu não sinto cheiro de limão, mas eu sinto um frescor meio que de castanha, bicho, não sei porquê, talvez a combinação de açafrão com limão, eu sinto um cheirinho meio que de castanha e algo fresco ao mesmo tempo, que me fez pensar nesse perfume aqui, que é o Azarro Chrome Eau de Parfum, o novo, eu acho que é o Eau de Parfum, se não me falha a memória, é esse novo aqui, eu gostei, aí fez um pouco de sentido, né, é um perfume também um pouco aquático e tal, mas ele vai secando na pele, gente, nossa, não tem nada disso, ele traz um cheiro aqui que me remete, gente, a perfumes mais ambarados mesmo, né, como se fosse meio que um especiado quente, uma coisa mais sensual, eu até abri a pirâmide olfativa aqui de novo, mas assim, não tem carvalho e esse extreme ambarino que eu não sei nem que cheiro que tem isso, confesso pra vocês, mas assim, meu nariz sente, eu sinto aqui bastante âmbar, uma sensação que me faz pensar em um tabaco, gente, uma coisa nesse sentido, até um toque de baunilha, eu sinto aqui, interessante, ele tem um adocicado quente, sensual, que assim, não vai pra um lado de fragrâncias, tipo, vou até pegar aqui, Pure Havana de Mugler, tá, veja bem, não é inspirado e também não é assim, parecido, né, a proposta sim, ele vai pra uma pegada mais romântica, né, mais sensual, quase baladeira, não tem performance pra ser um perfume pra usar na balada, chamar atenção, embora ele fique, se projete bem, não tem essa característica de ser um perfume chamativo, mas ele tem essa pegada meio Pure Havana, porque eu sinto tabaco, eu sinto não um mel como no Pure Havana, mas uma coisa meio que de baunilha na secagem, muito interessante, talvez seja um âmbar adocicado, mas é algo nesse sentido, claro que não tem patchouli, e nem a intensidade que tem Pure Havana, mas é só pra você ter uma direção, mas ainda assim com muita qualidade, gente, é um Prada, tá, então a qualidade ainda tá presente aqui, mas se você espera um perfume fresco, aquático, oceânico, né, como sugere o nome, Ocean, não é isso que eu sinto aqui, ele vai ficando realmente mais aquecido, mais sensual, mas assim, com muita qualidade, uma fixação de nove horas na minha pele, pois é, fixou mais do que o Elixir, pra você ter ideia, e uma projeção também muito boa na pele, ainda assim, não sendo um perfume explosivo, mas pra encontro romântico, pra saídas a dois, jantar, uma festa só que mais executiva, talvez, uma festa onde você não queira chamar tanto atenção, né, é uma fragrância que, cara, vale muito a pena, super interessante, e fiquei curioso, até agora, ainda mais, pra conhecer mais dessa linha Ocean, mas eu creio, embora eu não conheça a linha completa, né, que esse seja o perfume mais diferente, visto que não senti nada de perfume aquático, oceânico, cheiro de maresia, algo do tipo, tá, vale muito a pena, muito interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, só reforçando, direto da The King, tem cupom de desconto também, e pra você continuar sempre atualizado nos melhores perfumes, não se esqueça de se inscrever no canal, e eu te espero até o próximo vídeo, beijo no coração, valeu, e fui! E aí Tchau.